Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, nesse momento em que nós estamos findando mais um dia, nesse momento em que a noite chega e com ela, as ricas oportunidades para nós apresentarmos diante de Deus, as nossas orações, as nossas petições, mas acima de tudo o nosso agradecimento por mais um dia e hoje de forma especial eu quero convidar você que está me acompanhando ao vivo nessa estreia a deixar aqui os seus pedidos de oração aqui nos comentários, você pode interagir, você pode deixar aqui o seu recado através também do superchat, é uma forma de você incentivar o nosso trabalho, é uma forma de você expressar a sua gratidão também através do superchat que você tenha agora um coração bondoso, generoso, um coração grato a Deus para expressar o seu agradecimento, seja ele como for, através de palavras, através de gestos, mas que você se lembre que Deus te concedeu mais um dia de vida, mais uma oportunidade para você agradecê-lo, para você estar diante dele. E agora eu quero convidar você para meditar comigo nessa palavra do Salmo de número 37, palavra que diz assim, E não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança, Muitos de nós talvez estejamos entristecidos, aborrecidos, talvez estejamos tristes por causa que Deus não atendeu aos nossos apelos, aos nossos anseios. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Será que nós não estamos invertendo as coisas? Será que nós não estamos colocando o nosso desejo, o nosso anseio, antes da vontade de Deus em nossa vida? Porque a palavra de Deus nos diz assim, Deleite-se no Senhor! Esse Deleite-se no Senhor, é um convite para que você e eu tenhamos prazer na lei do Senhor, Tenhamos prazer nos ensinos, nas instruções e, consequentemente, naquilo que Deus quer para a nossa vida. Muitos de nós colocamos o carro na frente dos bois, nós buscamos primeiro os nossos interesses, e depois é que nós pedimos a ajuda de Deus. E na maioria das vezes, nós só pedimos ajuda, quando nós já estamos bem encrencados, quando o casamento já está destruído, quando aquele negócio, aquela parceria, aquela sociedade, está completamente arrasada, conturbada. Nós buscamos aí a presença de Deus, buscamos o conselho de Deus. Mas a palavra é clara, ela nos ensina primeiro a se deleitar no Senhor, ter o nosso prazer em Deus na sua lei, para que então Ele possa satisfazer os desejos do nosso coração. Agora, note que antes disso, o salmista também nos deu um conselho muito precioso, especialmente para os dias de hoje, um tempo de insatisfação, um tempo onde muitos de nós, às vezes, ficamos confusos com tantas coisas que estão acontecendo. Parece que nesse mundo que nós vivemos, o mal sempre se dá bem. E muitas vezes os bons sempre se dão mal. Parece que o mundo está desequilibrado. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. E para os maus, muitas vezes acontecem coisas boas. Parece que eles conseguem se safar. Isso é verdade. Não tem como negar isso. Se você olhar à sua volta, você verá muitas situações onde os maus se deram bem e os bons se deram mal. Você verá situações assim que vão te aborrecer, vão te entristecer, e talvez tirem de você toda a esperança num mundo melhor, num amanhã melhor. Talvez tirem de você até mesmo o ânimo de continuar sendo honesto. O ânimo de continuar fazendo o bem. O ânimo para continuar colocando a sua integridade em primeiro lugar e a honestidade sempre em evidência. Mas olha, o conselho que o salmista nos dá é para que eu e você não nos aborreçamos por causa dos homens maus. Eles sempre existiram e sempre vão existir. Eles estão por toda parte. O mal está por toda parte. Mas olha, o fato de homens maus estarem à nossa volta não significa que o bem desapareceu. não significa que Deus não está percebendo, que Deus não está vendo, que Deus não está atento. Deus não apenas está atento, como está notando cada um dos gestos de honestidade, de integridade, que brotam de corações que não se rendem à maldade, à perversidade. Ei, você tem feito coisas boas, você tem se esforçado, você tem procurado ser honesta, honesto, correto nos seus negócios, fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Talvez o seu patrão, o seu empregador, talvez o seu sócio, talvez o seu parceiro, parceira, talvez as pessoas não estejam te recompensando e não estejam nem mesmo observando, prestando atenção. E com isso você desanima, você entristece. Mas o apóstolo Paulo nos dá um conselho. Ele diz que aquilo que nós devemos fazer, devemos fazer a Deus e não a homens. Sabe por quê? Nada escapa aos olhos de Deus. Deus está sempre atento a tudo o que estamos fazendo. E ao seu tempo, no momento certo, na hora exata, receberemos a justa recompensa. E tem mais, o caminho dos maus pode parecer bom, mas o fim deles é a morte. O fim deles é a destruição. Não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Esses que praticam o mal terão a sua recompensa, sim. Terão o seu castigo, sim. Na hora certa, você verá. Não desanime de fazer o bem. Tenha certeza que Deus está atento, Deus está vendo e Deus vai te recompensar. E eu quero agora, junto com você, fazer uma oração. Convidar você para colocar o seu coração nas mãos de Deus. Quero agradecer aqueles que já estão aí ofertando, aqueles que já estão dando o seu superchat. O meu muito obrigado. Quero dizer que isso nos anima, nos incentiva a continuar aqui, a continuar também trazendo uma palavra de fé, de esperança para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Que o Senhor te recompense. Quero também agora colocar o seu nome em oração. Colocar aqui o nome de todos aqueles que têm ofertado, todos aqueles que têm enviado as suas doações ao nosso ministério. Isso tem feito toda a diferença. E eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus vai te abençoar e Deus vai derramar milagres na sua vida. Por isso, vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu quero apresentar a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que chegou aqui e que está comigo refletindo sobre essa palavra, que está comigo recebendo essa mensagem. Muitas dessas pessoas, meu Deus, precisam de milagres. Alguns estão orando por cura. Pessoas que estão sofrendo num leito de hospital, numa UTI. Entes queridos que estão entre a vida e a morte. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é o Deus do impossível. O Deus que traz à existência as coisas que não existem. O Deus que vivifica os mortos e pode sim fazer um milagre na vida de todos aqueles que te buscam. Então, Senhor, opera o teu milagre agora. Abençoa cada uma dessas pessoas. Abra portas para aqueles que estão em busca de uma oportunidade, de um emprego, de uma parceria. Aqueles que estão talvez clamando pelos seus próprios negócios, pelas suas empresas, pessoas que estão passando por crise e por dificuldade. Que o Senhor possa enviar provisão. Que o Senhor possa abrir os caminhos. que o Senhor possa trazer a eles oportunidades alternativas para que eles possam ampliar os seus ganhos e assim honrar os seus compromissos. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que tem ofertado, cada pessoa que tem enviado as suas doações ao nosso ministério. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra todos aqueles que estão em necessidade. que o Senhor possa alargar as fronteiras dessas pessoas. Que o Senhor possa destravar causas na justiça. Que o Senhor possa abrir portas. Que o Senhor possa enviar recursos. Que o Senhor esteja abençoando cada um deles. Meu Deus, faça um milagre na vida desses meus irmãos e irmãs. E que estes glorifiquem ao Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado por você que me acompanhou até aqui. Para você que deixou seu pedido de oração aqui, lembre-se, nós vamos estar orando depois também. Hoje, a zero hora, temos a palavra de hoje. Dê uma olhadinha na palavra de hoje porque tem uma mensagem especial para você. Tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Mande para as pessoas que estão aí nos seus contatos e WhatsApp de Facebook. Que o Senhor te abençoe. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui, assista e lembre-se de deixar o seu gostei. Fique com Deus. Eu estou indo com Ele também. bem. Fique com Deus.